Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui aluna, foi que eu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, coração perdeu a luta assim A Deus bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Juntos, gola de mim Me fecha a noite inteira Sempre na bandeira Vou te dar canseira Quero do início até o fim E fixa a olhar Fico a te olhar Vou te falar Fui aluna com o seu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui aluna, foi que eu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui aluna, foi que eu Sempre fui guerreira, mas acabou